Eita glória, o segredo é não se prostrar a igreja Vem comigo nesse manto, aleluia Nabucodonosor mandou aquecer A fornalha sete vezes pra você morrer Quem tem potencial não vai temer Nabucodonosor pode até zombar Dizendo eu quero ver quem vai te livrar Sobre esse negócio não preciso responder O Deus de Israel, peleja por você Tava acontecendo e ninguém acreditava o que acontecia Dentro da fornalha, os três tava lá dentro mas o fogo não queimava Porque o quarto homem com eles passeava de um lado para o outro pra lá e pra cá Só Nabucodonosor pode contemplar Sua face brilhava como o anjo do céu Aquele quarto homem era o Deus de Israel Aquele quarto homem era o Deus de Israel Aquele quarto homem era o Deus de Israel Sua face brilhava como o anjo do céu Aquele quarto homem era o Deus de Israel Não importa a fornalha que você vai passar Não perca a tua fé, você não pode se frustrar O Deus de Israel, ele vai te ajudar Até dentro da fornalha o fogo não vai te queimar Não vai morrer, não vai morrer O Deus de Israel, peleja por você Não vai te matar, não vai te matar Dentro da fornalha você vai caminhar Não vai morrer, não vai morrer O Deus de Israel, peleja por você Não vai te matar, não vai te matar Dentro da fornalha você vai caminhar O segredo é não se prostrar O segredo é não se prostrar O segredo é não se prostrar Dentro da fornalha você vai caminhar O segredo é não se prostrar O segredo é não se prostrar O segredo é não se prostrar Dentro da fornalha você vai caminhar O segredo é não se prostrar Dentro da fornalha você vai caminhar O segredo é não se prostrar Dentro da fornalha você vai caminhar Nabucodonosor mandou aquecer A fornalha sete vezes pra você morrer Quem tem potencial não vai temer Quem tem potencial não vai temer Nabucodonosor pode até zombar Dizendo eu quero ver quem vai te livrar Sobre esse negócio não preciso responder O Deus de Israel peleja por você Tava acontecendo e ninguém acreditava O que acontecia dentro da fornalha Os três tava lá dentro mas o fogo não queimava Porque o quarto homem com eles passeava De um lado para o outro pra lá e pra cá Dona por codonosor pode contemplar Sua face brilhava como o anjo do céu Aquele quarto homem era o Deus de Israel Não importa a fornalha que você vai passar Não perca a tua fé você não pode se prostrar O Deus de Israel ele vai te ajudar Até dentro da fornalha o fogo não vai te queimar Não importa a fornalha que você vai passar Não perca a tua fé você não pode se prostrar O Deus de Israel ele vai te ajudar Até dentro da fornalha o fogo não vai te queimar Não vai morrer, não vai morrer O Deus de Israel peleja por você Não vai te matar, não vai te matar Dentro da fornalha o fogo não vai te matar Dentro da fornalha você vai caminhar Eita glória Tem gente aqui que vai começar a caminhar na fornalha Porque o quarto tá lá dentro contigo terra